Meninas e meninos também... Olha o carro! Olá meninas e meninos também, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Vim mostrar pra vocês que eu vou com essa tampa assim de caixa, é uma caixa tipo caixa de sapato, vou pintar ela, eu tinha pintado ela de verde, vou pintar ela da cor creme, que eu vou fazer uma bandeja com pérolas. Então meninas, vocês vão usar a tinta que vocês quiserem, ainda que eu vejo vocês, que você tiver rosa, vermelho, rosinha claro, verdinho claro. Como essa tampa estava aqui, pra lá e pra cá, eu falei, ah, vou fazer uma bandeja por na lojinha da minha irmã pra vender. Então primeiro a gente vai pintar ela, pode ser de qualquer jeito assim, igual eu tô pintando, tá? Só pra dar a primeira de mão, porque depois a gente vai bater a espuminha aqui, tá? Então pode ser de qualquer forma, não precisa ter um sentido só, tá? Que aí com a espuminha a gente vem tirando as marcas do pincel, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto. Meninas, está tudo coladinho as pedras, ó, as pérolas pequenas, né? Quer dizer, as maiores, que as menores eu vou colocar agora. Aí agora nós vamos colocar as menores, tá? As menores eu vou colocar essas aqui, ó, que é de colar, porém eu vou colar com cola universal, que é essa aqui, tá? Eu vou dar um pinguinho de cola e vou colando as que são de adesivas, tá? Então você coloca um pouquinho só, um fiozinho, só pra garantir que elas vão colar direitinho, tá? Pronto, colocou o fiozinho, agora a gente vem, retira bem e vai colando. Pronto, encostou, ó, só ajeitar. Dá pra colar também, meninas, com cola, aquela outra cola lá, é cola de... Dá pra colar com cola de... Silicone. Então aqui eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Pronto, aí ficou desse jeito, tá? Essas aqui, ó, que tá faltando, é só colocar uma pérolazinha, tá? Que nem eu vou colocar aqui, ó. Coloca, cola um pinguinho de cola e cola, tá vendo? E aqui a mesma coisa. E na parte de baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma lixadinha, vou passar a tinta novamente, pra gente poder colar o pezinho, tá bom? Então, a lixa que a gente vai... Vai fazer uma... Dá uma lixadinha. Aqui, é sempre a última parte que eu gosto de pintar, porque aí depois que coloca o pezinho, já fica bem bonitinho e não corre risco de sujar mais, tá? Então, eu vou fazer uma lixadinha. E aí, eu vou fazer uma lixadinha. E aí, eu vou fazer uma lixadinha. Pronto, agora eu já preparei um pouquinho aqui, é só pra cobrir possíveis sujeirinhas, tá? Então, a gente vai fazer assim... Mesmo que suje um pouquinho as pedras aqui, ó... Depois, vai só passar um paninho com água que sai, tá? Não tem problema algum. Depois aqui, a gente vai passar verniz, tudo direitinho. Não tem problema nenhum. Depois que secar, é só passar um paninho com água. Pronto, agora é só aguardar secar. Depois que secar, a gente vem colar os pezinhos. Meninas, a nossa bandeja já tá sequinha, tá? Tanto por dentro quanto por fora. O que que eu vou fazer agora? Vou... Eu quero estilo provençal aqui dentro. Então, eu vou pegar esse isopor aqui, essa bandejinha. Vou usar essa pátina aqui, que eu vou meio que fazer uma pátina. Ela é a bronze iris decente. Então, eu vou colocar um pedacinho aqui. Vou pegar o pincel. E vou com delicadeza, bem delicado, ó. Vou patinar. Por toda essa minha peça, tá? Aqui na beiradinha. Fazer um charmezinho de... De bronze, né? Essa aqui é a bronze que eu tô passando. Aí, eu vou fazer isso até o final. Acabou? Coloca mais. E agora, a gente vai patinar até o final, tá bom? Tá bom? E agora, a gente vai patinar até o final. E agora, a gente vai patinar até o final. Então, meninas, ficou assim, ó. A bandeja. Agora, a gente vai pegar a cola e vamos colar os pezinhos que eu vou usar essas pérolazinhas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a cola. Eu vou colar com a cola universal. Então, é só colar aqui, ó. Põe um pinguinho de cola. E coloca a bolinha. Aqui, ó, a pérola, né? Aqui também. Vocês podem usar também o pezinho de acrílico, tá? Aquelas bolinhas de acrílico. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora, eu vou aguardar cinco minutos, tá? Que é o tempo de secagem dessa cola. E daqui a pouco eu mostro na pontinha pra vocês. Então, meninas, a nossa bandeja ficou assim. Ó, os pezinhos que bonitinho que ficaram. Toda cheia de pérolas. E ficou dessa forma. Aí, aqui dentro é só impermeabilizar ou com verniz vitral, tá? Ou, se quiser, pode colocar um espelho no fundo. Pode envernizar com... Pode passar alguma laca pra impermeabilizar, tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, dá bastante joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Dá um tour aí no canal que tem bastante coisa legal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!